olá pessoal bem vindo ao meu canal youtube mais um vídeo para vocês pessoal é que que eu achei na sucata essa placa mãe aqui é uma placa mãe de r2 na verdade eram três placas né infelizmente as outras duas placas morreram né devido aí ao massacre de uma marrita me tira marrita nas placas cheguei a tempo lá resgatei essa plaquinha aqui de r2 né infelizmente para quem trabalha em sucata é sujeito a isso mesmo pessoal porque tudo que está lá é para destruir mesmo em vender as peças né mas está aqui a plaquinha consegui resgatar ela e pode ver aqui ó ela tá com os pinos tudo torto tá vendo os pinos tudo torto tudo tudo os pinos zoado mas isso não me desanima não pessoal isso não me desanima tá não me desanima mesmo porque os pinos estão todos aqui se tivesse quebrado eu nem pegaria mas como os pinos estão aqui e outra coisa também esses capacitores aqui estão estufados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ó imagina uma placa do tamanho dessa na sucata com o novo capacitor estufado e para aproveitar os pinos torto e aí será que sobe essa placa aqui pessoal é isso que nós vamos ver né essa placa aqui que eu vou estar restaurando ela eu vou trocar todos esses capacitores aqui e a gente vai ver se essa placa ela tem vida né vamos ver se ela vai ressuscitar após fazer essa operação aí vai ser uma operação bem complicada aqui não tem 9 tem um aqui tem mais outra aqui são 10 capacitor estufado mas o espino torto mas é isso aí pessoal nós vamos ressuscitar essa placa aí tá bom eu nem vou ligar essa placa porque eu não vou ligar essa placa pessoal porque se eu ligar ela possa ser que altere mais algum outro tipo de defeito aí e piora né e para não acontecer isso é melhor primeiramente eu trocar todos os capacitores e desentortar os pinos tá bom e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí é só um só um alerta para vocês aí quando for pegar alguma placa em alguma sucata olha bem a espinagem aqui ver se não tiver é melhor nem pegar né para você não ficar no prejuízo tá bom e é isso aí pessoal obrigado a todos e até a próxima o pessoal voltando ao vídeo aqui tá aqui a plaquinha restaurada na unidade olha o trabalho que eu fiz aí que eu fiz aí para trocar esse capacitor 10 capacitores trocado que trampa viu que serviço é esse meu Deus do céu mas deu trabalho demais e para desentortar aqui os pinos ó olha o tanto de capacitor pessoal que eu tive que trocar que trabalho que deu e mais em a questão também não é nem se não é trocar os capacitor olha esses capacitores aqui como são pessoal eles são de 470 16 volts mesmo é trabalho em ou tanto mas também olha a qualidade da placa que ficou estado zero troquei todos e vamos ligar aí a placa para ver se vai funcionar agora né que essa é a parte mais difícil que tem agora né vou deixar o poder aqui o cura deixa eu ligar esse cura aqui é que eu uso para teste só para testar mesmo para quem se vai dar vídeo ou não aí pessoal ó aqui e vamos ligar a placa aqui a unidade aí ó Olha lá pessoal Placa Voltou a vida Tá vendo? Tá aí pessoal, a placa voltou A vida E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal aí Compartilha E até a próxima Tchau